Música Em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, o governador Tionviana fez uma avaliação das eleições municipais. A Frente Popular ficou com 101 do total de 219 vereadores em todo o estado, 40 deles eleitos pelo PT. O partido fez ainda 4 prefeituras e participa de um total de 10 prefeituras, enquanto a oposição fez 12. Mâncio Lima, Chapuri, Brasileia e a capital Rio Branco serão administradas pelo PT. Mas a possibilidade de mudança em Cruzeiro do Sul é real, dependendo apenas da decisão da justiça, o que equilibraria o número de prefeituras com a oposição. Nós sabemos como é o modus operandi da política ainda em Cruzeiro do Sul e ainda temos um litígio que a justiça vai se manifestar. A justiça vai dizer o que houve em Cruzeiro do Sul porque ela mesma investigou, porque a justiça mesma determinou a elucidação de problemas muito graves na condução ética da eleição em Cruzeiro do Sul. O governador destacou o fato dos candidatos vitoriosos em São Paulo e Porto Alegre, por exemplo, terem tido menos votos que a soma dos contrários. O que, por outro lado, associado com o alto índice de abstenção da juventude, exatamente aqueles jovens que participaram das manifestações de rua, pode dar uma ideia das mudanças políticas no atual Brasil. Em São Paulo, o prefeito eleito perdeu para a soma de nulos, brancos e abstenções por 11.005 votos. Enquanto em todo o país, o PT perdeu 400 prefeituras no Acre, onde o prefeito do partido na capital foi eleito no primeiro turno, os votos do partido dos trabalhadores representam 46,9% do total de eleitores. Tem um movimento da opinião pública de reprovação do modo de fazer política e está dizendo tenham humildade, trabalhem pelo interesse das pessoas e esqueçam a disputa de poder pelo poder. Essa é a grande lição que o Brasil deve refletir nesse momento e o Acre, graças a Deus, parece que tem avançado nesse caminho de exercer a política com humildade e fazer o melhor pelas pessoas. Legenda Adriana Zanotto